Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida Tão concreta e definida como outra coisa qualquer Como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso Como este ribeiro manso em serenos sobressaltos Como este espinheiros altos que em verde e ouro se agitem Como estas aves que brinham em bebedeiras de azul Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento Bichinho a lacre e sedento, de focinho pontiagudo No perpétuo movimento Eles não sabem que o sonho é telecora e pincel Baza fusta ou capitel Arca em ogiva vitral Mináculo de catedral Contraponto sinfonia Máscara grega magia Que é retorta da alquimista Mapa do mundo distante Rosa dos ventos e infante Caravela quinhentista Que é cabo da boa esperança Ouro, canela, marfim Florete de espadachim Bastidor, passo de dança Columina e arrelequim Passarana voadora Para a raiva locomotiva Barco de proa festiva Alto forno geradora Sisão do ato no radar Ultrassom televisão Desembarca em fogotão Na superfície lunar Eles não sabem nem sonham Que o sonho comanda a vida E que sempre que um homem sonha O mundo pula e avança Como bola colorida Entre as mãos de uma criança Não esperto Não esperto Uma espécie Não esperto A vida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho